Olá pessoal, eu sou o Will e seja muito bem-vindo ao Longplay4U. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Ajude a gente com a sua inscrição. Eu peço também que você já dê o seu like da confiança. E se no final do gameplay você não gostar, você dá o seu dislike. Nós estamos com Wolfenstein 2 The New Colossus com a SideQuest. Esta é a SideQuest de número 14. Vamos continuar. Então estamos aqui no Martelo de Eva e restam estes últimos dois Uber Comandantes. O restante aqui foram eliminados ou neutralizados, né? Então vamos acessar a Máquina Enigma. Temos ali 13 cartões. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Restam dois Uber Comandantes. E precisamos exatamente de 13 cartões. Então vamos decodificar. Na sequência, em Vênus, temos este padrão. Embaixo, onde que ele está? Aqui do lado. Aqui temos outro quadradinho. Aqui do lado. Qual que é? Para baixo. Aqui. Mais um. Vamos a mais um. Embaixo aqui. Diagonal, onde é que ela está? E agora vamos para o último. Embaixo já está feito. Em cima, aliás, né? Então nós temos aqui a decodificação realizada. Então vamos para a Vênus. Então vamos acessar Vênus. Então vamos ao distrito do Transporteio. Vênus. 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 Estamos aqui em Vênus, muito quente, seguir aqui adiante. 2 eliminados, não, uma esfriada, nosso destino, acho que é para cima né. Dá mais uma geladinha, temos algumas missões secundárias, tem essa opção aqui. Deixar ela ativa, vou dar uma olhada no mapa aqui né, não dá para ver muita coisa. Nós temos alguns objetivos aqui, para baixo. Tentar eliminar nosso silêncio o mais breve possível, todos né. Tentar passar por aqui. É, aqui não tem muita saída né. Vou dar mais uma esfriada aqui. Vixe, acabou agora. Vamos lá, comandante! Tentar eliminá-los aqui de cima né. Tentar eliminá-los aqui. Tentar eliminá-los aqui. Ele tá fugindo. Tentar eliminá-los aqui. Tentar eliminá-los aqui. Vamos lá. Tô esquentando muito, dá uma esfriada. Esfriar. Agora dá pra lutar. Tá aqui atrás. Ficaram me esperando. Tá mais um aqui. Dá uma geladinha. Lá vem um grandão. Ah, temos aqui um cartão. Vamos lá. Bom, pra onde que nós iremos, hein? Vamos lá. Vamos pegar nossa arma. Vamos lá. 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 O que é isso? Eles estão atrás de mim O que é isso? 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 O que é isso?